Terra, eu aborço. Dajá. Terra, eu aborço. Dajin. Vamos, tá falando que eu tenho. Só tá. Terra, eu aborço. Jina, eu aborço. Téra, eu aborço. Dajin. E eu me imame, tu me tuk sem. Chute. Vida hot doga da irba, taká che, da se prestarim, che, ne sme trâgnali na někde. Dabar. Lala, lala. Zdravete. 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 Zdravete, como mi disse. Zdravete, tudo. Zdravete. 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 O que? É. Sim. Obrque! 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 Agora vai aственir aferência... Mas... O... Apenas? Apenas? Apenas! Apenas! Ok! Vamos lá, vamos lá. O, onde estão esses idiomas? Posso me lembrar esse lugar. Aqui está o pecado. É muito bom para mim, mas... ... tem que chegaram esses idiomas. Quem é? O que está aqui? 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 Eu estou aqui. Ok. Bom, então vai dar um efeito. Ok, agora vamos para a casa. Ok, concordamos. Vamos. Vou mostrar o som do olho. Oh, não, não há nem alguma coisa. Vamos construir ela. Ok, concordamos. Tá... Já já há ligamento, j здесь, e outras coisas a comida, todo dia a toaleta e a ver televisão sim vamos lá vamos lá mas queremos que vamos lá vamos lá vou lá vou lá vou lá vou lá eu vou lá eu want boys eu vou lá vou lá vou lá eu vou lá eu vou lá eu vou lá e eu vou lá vou lá ok vamos marcar a servitoria servitoria E lá, tchau! Sim, como você quer? Eu gostaria de um sushi. E agora eu gostaria de pizza. Ok. E agora eu gostaria de uma coisa, que é para mim. É um ventilador. Ok. E eu gostaria de chocolate. Ok. E agora eu vou te dar 5 minutos. E aqui é o porção. Ah, estressa nossa! Agora... Aqui é o porção. Obrigada. Aqui é o porção. Obrigada. Aqui é o porção. Aqui é o porção. Aqui é o porção. Aqui é o porção. E aqui é o porção. Agora eu vou dar um sushi. Agora eu vou dar um sushi. Ah, está gostoso. Agora você está na hora, terapai. Ok. Ah, está gostoso. Agora você está na hora, meu amor. Agora você está na hora. Ok. Muito gostoso. Agora eu vou dar um sushi. E agora eu vou dar um sushi. Agora você está na hora, meu amor. Muito gostoso. E aí nós, agora estamos em casa. Ok. E aí nós assistiremos uma televisão especial para a mesa. Ok. Ok, vamos ligar. Eu vou ligar aqui para ouvir o filme. Vou ligar aqui. Vou ligar lá. Vou ligar lá. E vou ligar lá. Vamos lá. Vamos ligar lá. Vamos ligar lá. Vamos lá.